Música A gente continua conhecendo o povoado de Tomás Gonzaga, que pertence a Curvelo. Mas quis o destino que esse lugarejo ficasse um pouco distante de onde hoje funciona o centro da cidade. Aqui é mais perto de Corinto. Mas a gente vai continuar falando da história que liga o povoado a Minas Gerais e a Curvelo, com a dona Ildeia. A senhora está boa? Tudo bem, obrigada. A gente sabe que o seu Eusébio Pereira, pai da senhora, foi muito importante para esse lugar. Ele fez muita coisa, né? Por aqui, ajudava muitas pessoas. Ele era o quê? Ele era farmacêutico. Era o médico da época? É, médico da época. Era farmacêutico, ele atendia as pessoas, ele atendia como advogado, como chefe aí da escola. Tudo era ele que resolvia tudo. Como brincava no interior, ele mandava soltar e prender. E aqui, na época que a senhora era criança, era um lugar muito movimentado? Era bem movimentado. As casas daqui da praça eram todas ocupadas com pessoas e tinham vendas. Naquela época é a venda que a gente falava, né? Hoje falam loja, mas naquela época falava venda. Então tinha várias vendas, tinha tudo aqui. Tinha padaria, tinha tudo aqui no lugar. A senhora ainda tem casa aqui, mas mora em Corinto. Moro em Corinto, mas tenho casa aqui. Quando fica meio estressada lá em Corinto, vem pra cá? É, não, não é totalmente. Às vezes eu venho de 15 em 15 dias e meus filhos, todos que moram fora, então eles gostam de vir. Quando chegam em Corinto, vem pra cá, com todos aqui. A senhora ainda acha que aqui é um ponto importante? Eu acho. Porque tem toda essa mística do passado. Lembrança das pessoas, do meu pai, das minhas tias, da família toda, da minha mãe. Antes de despedir, dona Ilseia, eu queria dar um presente pra senhora, sabonete IH. Ah, muito obrigada. Eu sei que a senhora já passou dos 70. A mulher não gosta de falar a idade, mas ela tá muito bonita. Não, pode falar a vontade. Não tem problema não, né? Ela tem 78 anos. E tá com a pele muito boa. E agora ela vai ficar com a pele ainda melhor. Porque o sabonete IH, ele é próprio. Pra quem tem problemas de alergia, que precisa de um sabonete neutro, equilibrado. E agora tem o GH Acnex, que é o GH especial pra quem tem problemas com acne e também com cravo. Você usa o Acnex. Parece remédio, mas não é. Ele é o exterminador de cravos e espinhas. Então você não perca tempo. Compre o Acnex agora e mude de vida. E o melhor, ele serve pra todos os tipos de pele. Você não precisa comprar um pra cada pessoa da família. Peles normais, oleosas e secas. É o mesmo sabonete. A dona Ilseia vai levar o GH de presente aqui pra gente encerrar essa entrevista. Muito obrigada. E eu que agradeço a senhora, viu? Tudo de bom pra vocês, tá? Gente, final de semana em Minas Gerais é época de fartura. É isso mesmo. A gente quer reunir os amigos, né? Fazer aquelas receitas deliciosas em Minas Gerais. Não fica pra trás de ninguém. Tem as melhores receitas do mundo. Mas pra fazê-las bem feitas, você precisa ter produtos de boa procedência, de ótima qualidade. Então, venha comprar aqui, como eu faço, no Horti Sul. Eu estou na loja do Estoril, que fica pertinho aqui da rotatória do Estoril. Um ponto estratégico. Tem estacionamento na porta. E você vai ser muito bem atendido. Porque os produtos são maravilhosos. O melhor das fazendas mineiras. Você tem verduras, legumes e frutas. Ainda tem produtos de padaria e supermercado. Um açougue de primeira linha. A maioria das lojas do Horti Sul tem açougues fantásticos. E tem também produtos Quali Sul. Um laticínio que faz como antigamente. Com muito sabor, mas com qualidade e tudo excelente. Você vai adorar. Então, se você estiver perto do Estoril ou morar por aqui, venha a esta loja. Ou então, entre no site do Horti Sul e escolha uma loja perto da sua casa ou do seu serviço. Eu tenho certeza que tudo na sua casa vai melhorar. Sua esposa ou seu marido vão ficar mais bem-humorados. Você vai ter mais saúde e mais felicidade. Minas Gerais é a terra da boa culinária. Então, faça como eu. Venho aqui rapidinho para o Horti Sul. Compre produtos com boa procedência, de ótima qualidade. E aproveite com os amigos. Eu, ó. Castanhinha. Isso aqui eu vou levar de tudo. E aqui em Curveiro nós descobrimos uma fábrica de doce que é um paraíso. A doce sertanejo da Isabela. Tudo bom, Isabela? Tudo bem, Toledo? Tranquilo. Gente, vocês vão morrer de inveja. Porque olha só o tanto de doce. Infelizmente, a televisão ainda não passa esse perfume, né, Isabela? É. Que é um cheirinho delicioso. Delicioso. E conta para a gente primeiro a história da fábrica. A fábrica já existe em Curveiro há 48 anos. Então é bem tradicional. Isso. Quando a gente adquiriu a fábrica, há oito anos atrás, ela chamava doce Nilceia. E aí a gente resolveu mudar o nome para doce sertanejo. Vocês estão aqui no portal do sertão? Então nada mais justo que chamar doce sertanejo. Agora tem aí uma fruta aí que chama tudo isso, né? É. A gente trabalha com doce de piqui, né? Que é bem regional e é o melhor doce de piqui do Brasil. Você assina embaixo aqui e garante que doce de piqui igual a esse ninguém faz. Ninguém faz. E realmente, gente, ele é delicioso. Eu já provei um ali. É misturado com doce de leite. Isso. A base é doce de leite, né? E a gente usa a polpa do piqui mesmo. Muito legal, saborosíssimo. Agora vocês aqui fabricam para padarias e confeitarias, supermercados. Como é que é a produção de vocês? Isso. A gente atende todo o setor de padarias para usar como recheio de bolo, a goiabada, o doce de leite. Temos também o doce em calda, que é figo, laranja, o mamão ralado. E também a gente trabalha com a linha de supermercado, né? Atendemos também supermercados e cozinha também industriais. Agora você preparou um doce bem especial para a gente fazer hoje? Preparei, porque agora essa época é a época do piqui, né? E nada mais justo que a gente fazer uma torta usando o doce de piqui. Então nós fizemos uma charlotte de piqui. Vai ficar gostoso. Muito bom. Agora, só para matar o pessoal de inveja, Isabela, eu vou provar um pouquinho, ó. Olha só, gente. Doce de leite, né? Vamos ver aqui. O doce de leite é bom mesmo. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Gente, mas doce é bom. Podia engordar não, né, Isabela? Não. E essa é a famosa goiabada cascão pastosa. Adoro também, né? Encaixa o pé de goiaba. Tem umas goiabas ali super cheirosas. Pois é, Toledo, você chegou no dia certo. Porque essas goiabas acabaram de chegar hoje para ser produzidas amanhã. Gente, bom demais. Uma delícia, gente. Doce sertanejo aqui no Portal do Sertão, que é Curvelo. Qual a receita que a gente vai fazer mesmo? Nós vamos fazer uma charlotte de piqui. Vamos contar os ingredientes? Vamos. Anote aí, então, o que você precisa para fazer esse doce bem especial aqui de Curvelo. Um pacote de biscoito de champanhe. Cinco tabletes de doce de piqui sertanejo. 200 ml de leite. Uma caixinha de creme de leite. 100 gramas de chocolate meio amargo derretido. É muito legal preparar uma comida no fogão a lenha. Fica mais saborosa, mais gostosa. Tem aquele carinho do interior de Minas Gerais. E quando você faz isso com a panela mineira, fica ainda melhor. Sabe por quê? A panela mineira tem uma qualidade inigualável. É isso mesmo. Era fabricada há quase 50 anos pela Fumil, em Divinópolis. Com as melhores matérias-primas. Era uma panela que já vem pronta para você usar. Não tem nada de preparo especial. E mais do que isso. Ano passado, ganhou o prêmio Rank Brasil de maior fabricante de utensílios de cozinha do país. Olha só o que representa isso. Gente, uma fábrica genuinamente mineira de Divinópolis, ganhando como a maior fabricante de utensílios de cozinha do Brasil. É muito legal. Eu fico orgulhoso disso. Você está vendo aí, ao longo desse bate-papo, várias linhas de panelas. São 400 itens para você fazer o que há de melhor nas receitas mineiras. Sabe por quê? Panela mineira, saúde de ferro. E aí, você fecha tudo para ficar ainda melhor com um bom bate-papo no Fogão Além. E aí, você fecha tudo para ficar ainda melhor com um bom bate-papo no Fogão Além. E aí, você fecha tudo para ficar ainda melhor com um bom bate-papo no Fogão Além. E aí, você fecha tudo para ficar ainda melhor com um bom bate-papo no Fogão Além. E aí, você fecha tudo para ficar ainda melhor com um bom bate-papo no Fogão Além.